Aí sonhador, sabe a única coisa que eu quero Eu só quero é chegar na jeans, era eu a porra toda Meu treino eu passei assim, dos falador Esse é o real poder que me faz ser o que sou Então não venha me dizer que errado eu estou Tu fala de carro, de dinheiro, mas teu shape não te ajuda Nem se tu fosse um herdeiro, tua bela ia se sentir sortuda Por isso ela olha quando eu passo, mesmo eu sei um real Coração dela entra de descompasso, sei que ela apaga um pau Os vivendo de ilusão, eu só quero o que é real No trapézio, big cordão, tipo na já meu dorsal Lua barreta, tampa a cara, só de recato eu impressiono Nem de Mercedes, os cara para, mesmo é de fibra de carro Estou tranquilo, eu sou diferente, os querem ter e eu sou Elas me vejam, mostram o dente, então bota fé e demorou O real poder é bem assim, quase o poder de um semideus O que é bom, quero pra mim, quem fecha e soma com os teus Tigre te batendo no peito, eu tenho é o real poder É bem assim, é desse jeito, pode botar fé e pode crer Nós tem o poder da conquista, o poder que tem os monstros O poder de ter várias na lista, querendo marcar em conta Tem as partes de zona sul, tem as novinha de perigo Tem as loira de olho azul, que não valem nem a tarifa Tem bela mesmo, de todo jeito, só stand-by no meu arco Querendo de travesse no meu peito, sou tipo um parque pras pilhares Eu gosto é assim, fazer o que eu sou, feliz é dessa forma Paras belapra, eu comecei que uns nem se conforta Diz que não treina por mulher, diz que é por amor ao esporte Tangatolada, esses S, pá, afronha, esses bote Nunca foi só pra ir por elas, tem um contexto envolvido Eu gosto mesmo é dessas belas, gemendo no meu ovo Falando que eu sou chapa quente, que meu shape é cabuloso Pendurada na minha corrente, só cavalgando gostoso Isso que é vida, meu bom, e por isso eu treino pesado Na caminhundadinha, no tempo, meu sonho, dá licença que eu tô bolado Husky lá é filosofia, husky lá é lifestyle Esse moleque, quem diria, quero chegar onde chegar Quero me tá na porra toda, pra ser lembrado a temor Quero que o mundo se expor, eu sou um monstro criado, sou Não tive mãe me alisando, tive foi um pai casca grossa Fico calado, só observando, já que esses frangos nós dissoram É essa, como matemática, ou tu é caça ou caçador Por isso eu uso daquela tática, onde a vitória já ouvitou Minha recompensa é as coisas, sou tipo um colecionador Sem as que fecha e até torce, é nessas que eu dou valor Ser de uma só é impossível, já que a texto tá na alta É inflamável, é combustível e pode deixar aquelas voltas Não sou o Ziz, nem Jeff Sage, eu sou o Ranj, que sou bem pior E é com elas que eu mato a sede, essa parada eu sei de cor Por isso eu continuo crescendo, trincando e ficando bravo Vendo os pela quase morrendo, quando elas mexem o rabo Se a meta é a Eva Andressa, já que eu tenho real poder Com uma dessas, não se esqueça, tem que fazer por merecer Por isso eu sigo daqui, metendo peso no inclinado Fazendo uma sorrida, deixando outros bolar Com o auxílio de masterão de trembo e ciprionado Reconhecendo os que são bons, só de ver que o talento é nato Apoiado por cozinheiro, que é sua própria cobalha O real poder é que é verdadeiro, mas aí vê se não espalha Do superchefe, vários bujão nós quer, é resultado Então segura aí o refrão, segura que eu tô bolado Eu tenho real poder e sei bem onde quero chegar Também por isso quando elas me veem, elas não param de me olhar Eu tenho real poder e sei bem onde quero chegar Por isso nós bota é pra fuder, nós bota é pra esculachar Eu tenho real poder e sei bem onde quero chegar Também por isso quando elas me veem, elas não param de me olhar Eu tenho real poder e sei bem onde quero chegar Por isso nós bota é pra fuder, nós bota é pra esculachar Checo nadinha, esses altários se perguntam quem é esse Ficam bolados porque sabem que é sinistro o meu shape Playboyzinho se acha o pica porque tem carro importado Sem camisa, alma e fé, a dona dele tem orgasmo Esse é o real poder de ser diferenciado No meio da multidão, meu tamanho é destacado Invejoso tem infarto, a cada traço moldado No ginásio tentam ser igual, mas não aguento o par Se assenta de cada lado, no supino é a regaça Enquanto eu estilovinha pra mão não encher de calo Eu não vivo de lamento, genética é o caralho Tô na rede pelos produtos, quem me foi injetado Desumano, monstruoso, mudante, estranho, outro Vadia na tua garupa, alma e fé quebra o pescoço Inatado, poder, nona, diana, indieta Testo no espaço de 4, as 20, treme as pernas Tá com raiva? Parceiro, se te ofende me desculpa Mas tua vadia diz que te ama com a mesma boca que ela me chupa Não treino pra pegar puta, mas tudo tem consequência Se tu tem o shape foda, vem loira, ruiva e morena Tô fechado com o husky, só um mutante no clã O otário almeja ser igual e nos segue tipo o Instagram Posta foto com o whey isolado e a porra toda Enquanto no pote de whey vazio eu guardo as ampolas Eu tenho real poder, diferente dos playboys Mas dona na praia pira quando vê um bad boy Com as pernas gigante por causa do agachamento Nem queria aparecer, mas sou o pica do momento E que se foda quem inveja dizendo que tô me achando Não tenho culpa se tua mina admira o meu tamanho Playboy tem que ostentar pra poder comer buceia Eu só preciso dar um pump e tirar a camiseta Quando você se dedica, irmão, vê os resultados É normal ser invejado, elogiado, admirado No passado fui humilhado quando eu era mato Mas provei que pra pegar mulher não precisa ter carro Status é o caralho, começa a treinar pesado E tu vai ver como é foda ter um shape bolado Aqui é o sonhador, eu tenho real poder Husky, o refrão, irmão, bota pra fuder Eu tenho real poder e sei ver onde quero chegar Também por isso quando elas me veem elas não param de me olhar Eu tenho real poder e sei ver onde quero chegar Por isso nós bota é pra fuder, nós bota é pra esculachar Eu tenho real poder e sei ver onde quero chegar Também por isso quando elas me veem elas não param de me olhar Eu tenho real poder e sei ver onde quero chegar Por isso nós bota é pra fuder, nós bota é pra esculachar Esculacha mesmo, é nóis Husky Lyon, pet sonhador É o real poder É RP, porra Valeu 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma